A chuva desta madrugada causou um deslizamento de terras que comprometeu parte da rede de drenagem embaixo da ponte da Bolívia. A avenida Torquato Tapajós teve que ser interditada para obras emergenciais. Máquinas a todo vapor em plena noite e madrugada. As obras de caráter urgente são na avenida Torquato Tapajós, no sentido Barreira, zona norte da capital. O deslizamento aconteceu por volta das 5 da tarde desta sexta-feira enquanto chovia. A terra que desceu comprometeu a cabeceira da ponte e também a rede de drenagem profunda que passa por debaixo da pista. Os trabalhos tiveram início logo no começo da noite. O sentido bairro da avenida foi fechado. Até para a própria segurança da população, a gente precisava fazer toda essa infraestrutura ao redor da cabeceira da ponte para que a gente tenha mais espaço para trabalhar e que também a gente proteja a população de qualquer evento. O trecho do deslizamento já é considerado rodovia federal, a BR-174, mas o órgão municipal se antecipou. A gente assumiu esse compromisso com a população por ordem do nosso prefeito. Olha, o trânsito nesse trecho aí da avenida Torquato Tapajós já foi liberado hoje à tarde. E os usuários da rodoviária de Manacapuru denunciam a situação precária do local. Faltam condições de higiene. E olha, até um barco foi encontrado dentro do terminal de passageiros. É isso mesmo. A estação rodoviária de Manacapuru está abandonada. Telhado quebrado, goteiras, lixo por toda parte e um banheiro em condições insuportáveis. Como é que você aguentou ir nesse banheiro aí? Banheiro, né, meu? Como é que você aguentou, Fedor? Banheiro é fédio, né? Fédio mesmo. A dona desse salão, que fica ao lado do banheiro, precisa trabalhar de portas fechadas. Ela não quis mostrar o rosto, mas reclamou do mau cheiro. E os clientes não reclamam desse fedor do banheiro? Reclamam? Não só os clientes, mas todas as pessoas. Todo mundo. Entendeu? Isso. E é o tempo todo assim? O tempo todo. O curioso é que o terminal rodoviário aqui de Manacapuru, além de abandonado, também virou uma espécie de depósito. Encontramos aquele caminhão frigorífico numa vaga onde deveria ficar um ônibus que faz linha para a cidade. Não bastasse isso. Até um barco foi encontrado aqui no local. Resta saber qual é a linha que ele faz. Aproximadamente 700 pessoas circulam diariamente na rodoviária. São 18 linhas por dia. Quem usa o local reclama das condições. Pela minha observação, meu ponto de vista, eu acredito que precisa de manutenção, entendeu? Principalmente com relação a banheiros. Não vejo uma manutenção, não vejo uma higiene adequada para a gente. A gente que estuda em horários diferentes, às vezes, precisa usar a pia. Não tem uma pia. Pode observar lá que não tem pia. Não tem água nas torneiras. E, sim, mau cheiro. Não tem nada, né? A nossa equipe até tentou ouvir a prefeitura de Manacapuru para saber se há previsão de obras para reforma lá na rodoviária. Mas o poder público do município, infelizmente, não se pronunciou. Nessa sexta-feira, o governador eleito, Wilson Lima, anunciou mais seis nomes para secretarias e também órgãos de governo. Agora já são 16 os indicados para cargos do primeiro escalão. A ativista dos direitos da pessoa com deficiência, Viviane Pereira da Silva Lago Lima, que teve trabalhos reconhecidos nacionalmente, será titular da CEPED, a Secretaria dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Para a pasta da administração, SEAD, foi indicada a engenheira elétrica com passagens por empresas do Polo Industrial de Manaus, Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonete Cabral. Também do setor privado, veio o advogado Akram Salamé Isper Júnior, que será o novo comandante da Agência Reguladora dos Serviços Concedidos do Estado, a ARSAM. Com experiência na área de habitação da Prefeitura de Manaus, a advogada Keila Cristina Cunha da Silva assumirá a SUAB. O economista e funcionário de carreira do órgão, Marcos Vinícius Cardoso de Castro, será o presidente da Agência de Fomentos do Estado do Amazonas, a AFEAM, e o metrologista Márcio André Oliveira Brito, voltará ao comando do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, de onde foi exonerado após uma polêmica queda de braços com o atual governador no início deste ano. A seguir você vai ver a expectativa para o Miss Universo, que tem uma representante amazonense, Mayra Dias. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho